Oi meninas, tudo bem? Então o vídeo de hoje é a tag e se eu te perguntasse, eu tô com as perguntinhas aqui e eu tô na sala da minha casa, então não sei como é que tá a iluminação, mas eu espero que esteja boa, tá? Não esteja tão escuro. Então vamos começar. Você tem alguma mania? Qual? Eu tenho de ficar mexendo no cabelo e de me olhar no espelho. E eu toda hora mexo no cabelo, jogo o cabelo pra trás, fico me olhando quando eu vejo um carro, eu tenho que me olhar. Então é isso. Você cumprimenta estranhos na rua? Não. Estranhos não, eu só cumprimento quem eu conheço. E se alguém, tipo, falar oi Mel, oi Pamela, aí eu falo, né, pra ser educada, mas eu não cumprimento estranhos na rua, só as pessoas que eu conheço. Quem faz serviços domésticos na sua casa? Eu e a minha avó, porque somos as únicas mulheres aqui de casa, então somos nós duas que fazem os serviços domésticos. Você acha que às vezes acaba comprando produto sem necessidade? Ah, depende. Ultimamente eu não tô comprando nada pra mim por causa do curso, então eu acho que eu não tô comprando nada sem necessidade. Você fuma? Não, não fumo e não gosto. Seis. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Moram quatro pessoas, que são meu tio, meus avós e eu, e meus dois cachorros e um gato. Você tem medo de envelhecer? Não. Eu não tenho medo de envelhecer porque é uma coisa natural, uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Menos com o Benjamin Button, né? Mas a Rafa. Você usa maquiagem vencida? Não sei. Eu acho que eu nunca usei, ou se eu usei não foi com o meu conhecimento, mas eu acho que eu não uso maquiagem vencida e eu também não fico olhando data de validade, essas coisas. Não me importo. Só se a coisa tiver, tipo, podre já. Aí sim, né? Mas essas coisas de pele, assim, eu não uso vencida porque... Pele é uma coisa muito sensível, né? Mais sombra, essas coisas. E meu que vence com três meses. Qual sua prioridade na vida? Minha prioridade na vida, nesse momento, o que eu tô querendo muito é crescer com o canal e com o blog. Então, tá sendo prioridade na minha vida. Todo dia eu tô pensando pra gravar vídeo. Até meu namorado sabe que eu tô me dedicando muito a isso. Então, minha prioridade na vida é crescer mais com esse ramo que eu tô seguindo. Você joga lixo na rua? Depende. Tipo, eu não gosto. Quando eu tô saindo pra algum lugar, eu não jogo. Tipo, eu tô dentro do carro, eu não jogo na janela, eu guardo na minha bolsa. Mas uma vez ou outra, um papel de bala, a gente sempre deixa cair no chão, assim, né? Então... Mas eu não gosto. Você está lendo algum livro? Qual? Sim, eu tô lendo A Cabana. Que eu acho que muitas pessoas já leram esse livro. E eu já tô praticamente no final. Só que assim, eu não pego todo dia pra ler. Só quando eu tô entediada, não tem nada pra fazer, aí eu vou e leio. Doze. Com que frequência você faz as unhas? Eu acho que quando eu vejo que elas já estão descascando, aí eu já vou e faço. Tipo, ontem. Ontem mesmo eu já fiz as minhas unhas, ó. Eu até fiz o post no blog. Que eu pintei aqui de laranja e o dedo anelar de amarelo. Então eu postei ontem no blog. Quando eu vejo que elas estão descascando, eu já vou e faço. Deixa eu abaixar aqui. Você usa hidratante para o rosto? Qual? No momento eu não tô usando hidratante porque o que eu estava usando era pra pele madura e era em creme. Como a minha pele é oleosa, eu tenho que usar hidratante em gel. Então eu ainda não comprei. Como eu disse, esse mês de setembro eu não comprei praticamente nada pra mim por causa do curso. Então... Quais itens de maquiagem você usa no dia a dia? Pó, corretivo e rímel. Pó, corretivo e rímel. Mas às vezes eu nem passo nada assim. Eu vou pra escola sem maquiagem, sem corretivo, sem pó. Eu vou mesmo, não tô nem aí. E só passo um lápis de olho ou um rímel. Qual câmera você usa para gravar seus vídeos? Eu uso uma Nikon. Ela é compacta. Não é profissional, nem sei profissional. Mas é uma Nikon. E... Ela tem 16 megapixels. E... Qual o cheiro agora? Qual o seu cheiro agora? Tô com cheiro de química no cabelo. E tá me dando muita dor de cabeça. Cheiro de química porque... Eu fiz os negócios no cabelo. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? Eu não acho porque eu não tenho produto tipo da MAC. Eu só tenho um batom da MAC. Não tenho... E o resto que eu tenho da MAC é tudo réplica. Então, eu não acho que os mais caros são os melhores. Porque tem muita marca barata que é boa. Tipo, Colos, Vult. As palhetinhas da Fenza, Jasmine. São muito pigmentadas. Até podem ser mais pigmentadas do que uma palheta mais cara. Então, eu não acho que o mais caro é sempre o melhor. Dezoito. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa ali deu cinquenta a mais de troco. Você volta e devolve o dinheiro? Devolvo porque... Eu acho que o que não é meu, eu não tenho que ficar pra mim. Porque... Esses cinquenta reais, tipo... Vai fazer a diferença no salário de uma pessoa que tá precisando. Então, eu vou e devolvo. Dezenove. Num ônibus ou numa fila em banco, você dá lugar para idosos? Sim. E sempre dou. E se não tiver idoso e tiver uma mulher em pé com uma bolsa ou um homem com uma mochila, eu peço pra segurar. Porque... É... Eu acho muita falta de educação. A pessoa tá sentada. E vê o aperto das pessoas num ônibus lotado aqui em São Paulo. E não... Nem pede pra segurar a bolsa. Eu acho muita falta de respeito. E... Isso sempre acontece comigo. Tipo, eu tô com a minha bolsa. E ninguém nunca pede. Mas eu sou educada. Eu peço. Moça, quer que segure sua bolsa? E eu não me importo com isso por mim. Você é uma pessoa associável? Ah. Eu acho que eu sou, sim. Eu não entendi muito essa pergunta. Mas eu acho que eu sou, sim. Seu celular está sempre com créditos? Sim. Porque... Eu tenho que me comunicar com meus familiares, meu namorado. Então ele tá sempre com crédito, barra, bônus, né? 22. Caso fosse fazer alguma cirurgia plástica, o que você mudaria? Eu tiraria um pouquinho daqui. Porque eu acho que aqui é muito cheinho. Essa parte aqui é muito cheinha. E eu ia afinar um pouquinho mais essa parte. E eu acho que fosse licone. Porque eu não tenho peito. E... Acho que só. E fazer aquele negócio lá pra levantar mais a sobrancelha. Que é fio russo, eu acho que é o nome que deixa a sobrancelha arqueada. 23. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria, caso você soubesse? Contaria sim. Porque eu acho isso... Que melhor amiga... Ou amiga mesmo. Tem que abrir os olhos. Isso já aconteceu comigo. Eu tentei abrir os olhos de uma amiga. E ela me xingava. Ela falava que era mentira. Que eu queria o namorado dela. Que a gente brigou várias vezes. Então, não sei se agora mesmo eu falaria. Mas se fosse uma pessoa que eu gostasse bastante. Ou que eu tivesse respeito com essa pessoa. Eu falaria. Você comete algum dos pecados capitais? Qual? Sim. Preguiça. Acho que... Vaidade. X só. E Gula. Esses três. 25. Você é feliz? Ah, eu sou feliz. Mas... Todo mundo tem seus momentos tristes. Tem seus momentos depressivos. Mas sim, eu sou feliz. 26. Você é uma pessoa vingativa? Não. Já se sentiu evitado por uma ou mais pessoas em algum momento da sua vida? Evitado? Já. E já. 28. Você acredita que as pessoas mudam? Sim. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Todo mundo tem direito de mudar. Você gosta de ser visitada com frequência? Depende da visita, né? Tipo, atualmente ninguém tá vindo me visitar. Mas eu gosto bastante quando alguém vem me visitar. Porque eu também só fico dentro de casa. 30. Tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. O que você acha disso? Eu acho que quem fala isso é porque não realmente não tem o que fazer. Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, foram 30 perguntas e o vídeo já ficou meio longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a iluminação esteja boa. Ou pelo menos dê pra vocês terem me visualizado melhor. E aqui tá dando bastante pra ver, ó. O meu cabelo. Ó, ele já tá ficando bem ressecado já. Eu vou fazer hidratação nele. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da tag. Carros. E é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.